Muito bem, sonora com o professor Anderson Cook, preparador físico da ABC. Professor, mais uma vez, com satisfação estar conversando com o senhor. Aconteceu já a primeira partida da temporada, um jogo que havia muita expectativa, até pela importância de que o resultado, principalmente positivo, tinha para chegar. Aconteceu e, de fato, a ABC avançou um passo a mais agora nessa disputa de tentar chegar até a fase de grupos de golpes do Nordeste. Falando especificamente da parte física, foi uma pré-temporada muito curta, muito corrida. Vocês tentaram dar uma carga até um pouco maior para os jogadores, até pelo que o Lacerda falou em outras entrevistas aqui. Queria saber como é que foi essa preparação até o jogo contra o Souza e o resultado, se o que foi desempenhado dentro de campo fisicamente que agradou diante do que foi feito durante a pré-temporada. Rodrigo, prazer estar falando contigo. Foi bem satisfatório. A gente optou por duas semanas iniciais para fazer um acumulado de carga muito forte. A gente estava trabalhando quase 500 minutos por semana, quilometragem, 40, 50 quilômetros por semana. Foi uma escolha que a gente teve. E nisso também chegavam jogadores. Então, teve jogadores que foram para esse primeiro jogo com oito treinos, como é o caso específico do Samuel. O caso do Valfrido estava oito, nove meses sem fazer uma partida também, iniciou jogando, suportou bem. Então, falando da pré-temporada, foi muito forte as duas primeiras semanas. Depois, em função dos primeiros amistosos, na terceira semana a gente já reduziu bastante a carga. E na última semana era a semana de jogo. A gente procurou reduzir ao máximo, mas mesmo assim tendo dias específicos, que também fosse dias aquisitivos, né? Para que a gente continuasse melhorando e ganhando performance com nossos atletas. Mas que bom que a gente saiu com uma vitória. Já era uma final, né? Como a Sérgio sempre falou nas entrevistas. Então, você já estreia num jogo que tem um caráter mental. Então, não é um jogo só físico, um jogo mental que vale muito para o clube, vale muito para os atletas e para a carreira de todos envolvidos no jogo. E o resultado foi satisfatório. Agora a gente tem uma semana de trabalhos, né? Foi muito bom essa troca do jogo, que deu também para a gente fazer hoje, na quarta-feira, o acumulado de carga de novo, para que a gente possa, no sábado, também estar nos nossos melhores níveis e, jogo a jogo, melhorando a performance. E o trabalho está praticamente sem ter tido lesão, né? Só o caso do Iago, que era uma situação que já veio de lá para cá. O senhor também avalia positivamente nesse sentido? Sim, e isso gera muita felicidade, né? Porque é um trabalho totalmente integrado, né? Não é só a Lacerda, não é só o Cook. Eu preciso muito do Sandro, eu preciso muito da nutricionista, eu preciso muito das tias da cozinha que fazem uma alimentação boa. Eu preciso da direção que dá condições de ter uma alimentação boa. Do Lacerda entender a distribuição das cargas da semana. Então, a gente comemora muito, né? Esse fato Sandro, que está diretamente ligado a essa administração dos dados, do controle da carga. Dos atletas responderem o que a gente pede deles, né? Seja de treino ou seja das escalas de controle que a gente tem, de sono, de dor, de percepção de esforço. Enfim, trabalho todo em conjunto, né? Hoje a gente está com o DM praticamente zerado, tem essa questão do Iago, que é uma questão específica, né? Mas a gente está muito feliz porque no futebol de alto rendimento, pela carga que a gente impôs aos jogadores, em pouco tempo, talvez uma ou duas baixas seriam naturais, né? Mas a gente, se Deus quiser, vamos para esse próximo jogo de sábado com todo o grupo à disposição. Com relação também, professor, a essa questão das partidas, né? O ABC, para esse meio de semana, ocorreu esse adiamento, né? Mas se fosse ter o jogo, seria uma viagem desgastante até Mossoró. A volta para cá também, né? O jogo em Mossoró é a viagem mais desgastante que se encontra dentro do Campeonato Contiguar, que é a cidade mais longe. Dessa vez não vai acontecer, mas depois desse jogo contra o Iguacu, o ABC vai entrar numa maratona muito grande, né? Até o final do mês de janeiro, acredito que serão feitos mais seis jogos num espaço aí de 20 dias no máximo. Como é que o senhor também tem buscado discutir com o Lacerda essa questão para evitar que as lesões que não aconteceram na pré-temporada venham a acontecer agora? É muito interessante a pergunta, né? Vamos analisar o calendário quando de fato a gente tiver as datas específicas, né? Possivelmente vai ter jogo que a gente vai precisar poupar jogadores, fazer um rodízio, se não de todo o grupo de grande parte dos atletas que vêm com uma minutagem maior, também avaliado o quanto de laço, o quanto de jogo ele tem no ano anterior, né? Como eu falei, tem casos como do Valfrido, que a gente precisa estar em constante atenção. Tem o caso de atletas com mais idade, que também tem o processo de recuperação piorado, né? Em relação a quem é mais jovem. Atletas que tiveram lesões musculares mais recentes, né? Também a gente precisa ter uma cautela maior, mas a gente precisa ter de fato a tabela de jogos para ver o que a gente vai fazer. E não ter esse jogo no meio da semana para nós foi muito bom, né? Não só pela carga do jogo, mas por tudo, né? Você ia chegar de madrugada, você não ia conseguir fazer uma semana, algumas sessões aquisitivas de melhorar rendimento. Você acaba só jogando e recuperando. Para uma equipe que tem quatro semanas de pré-temporada, atrapalha o processo de a gente ainda querer melhorar, e a gente tem que melhorar ainda e vai melhorar. Até a gente estar nos níveis que a gente considera ideal. Porque o jogo do Lacerda pede, né? Que é um jogo muito forte, curta a marcação a todo tempo, né? Como a gente fez no primeiro tempo aqui. Então, vamos chegar à tabela mesmo de jogos, a gente avalia, mas eu acredito que vai ter o rodízio de jogadores porque a gente não quer perder nenhum atleta. Professor, existe uma expectativa muito grande, né? Por parte do torcedor, até da imprensa, da questão da estreia do Parraguês. E o Lacerda comentou aqui que ele vinha fazendo um trabalho especial durante esse período, desde que chegou, muitos dias enquanto o grupo treinava um período, ele fez dois períodos com vocês. Dá pra precisar se o Búfalo chega pronto ou quanto ele chega pronto pra, se possível, ele estiver à disposição e regularizar pra esse primeiro jogo? Cara, a resposta do Búfalo tem sido muito interessante, né? Ele chegou... Um atleta que também teve uma lesão de panturrilha no antigo clube. Depois da lesão, ele fez três jogos, né? Gradativos, aumentando a minutagem dele. Também é uma questão que a gente tem que ter o controle. A gente precisa dar carga, mas também a gente não pode extrapolar pra não perder o jogador e não conseguir dar essa carga e gerar um acumulado de carga nele. Mas o atleta já melhorou muito, né? Seus níveis de força já subiram. A questão também antropométrica dele também já tá melhorando o percentual de massa muscular, a posição muscular dele, né? Então, eu acredito que se ele tiver à disposição, né? Que já deve abrir a janela pra esse final de semana, ele já vai estar num... Se não o estado ideal dele, do que a gente pensa, da posição dele, já vai estar numa condição boa de poder nos ajudar, né? Muito cedo pra dizer se ele vai estar 100%, assim como o restante da equipe, né? O que a literatura nos traz são 10 jogos pro atleta atingir o seu melhor estado, né? Então, não vai ser diferente com o búfalo, né? O atleta que a gente necessita cuidados. O centroavante nato, o matador, e a gente espera quanto antes ele tá no seu melhor nível e ajudar a equipe. E aí